E vamos conferir aí os jogos do Potiguar e do Mossaró Esporte Clube, o MEC, no Campeonato Sub-19. O Potiguar jogava em casa, mas quem deu as cartas foi o Alicrim. Mesmo sem ângulo, o meia-léu bateu forte, o goleiro Yuri espalmou. Na sobra de Jomário, Yuri defendeu no reflexo. Pela esquerda, Léo descobriu seu espaço e fazia Yuri a trabalhar no jogo. O Potiguar acordou só depois dos 10 minutos. O atacante Ju pedalou dentro da grande área e sofreu pênalti. O meia-manuel bateu, Douglas defendeu, a bola escapuliu do goleiro e por pouco não entrou. Tiago foi à linha de fundo e cruzou. No complemento de Emanuel, a bola bateu na trave. Ju recebeu o passe e tentou colocar. O arremate passou perto do gol. Emanuel não estava em um dia feliz e acabou saindo do jogo por contusão. Aos 21 minutos, uma parada técnica para os atletas se refrescarem por conta do calor. Na volta, a partida esfriou. Os times já não produziam como antes, a exceção dessa boa jogada feita pelo lateral esquerdo, Samuel. No segundo tempo, Samuel deu um tapa. Foi à linha de fundo e cruzou. Ju o completou para fora. O lateral direito André se aventurou ao ataque e soltou o pé, levando perigo à meta do goleiro Douglas. O Potiguar era disposto e brigava pela bola. E a bola sobrou para o zagueiro Marinho dentro da área. Ele deu uma de atacante e chutou rasteiro e forte, fazendo o que seria o gol da vitória. Ju tentava, agora de cabeça, mas o seu gol não saía. Valber deu passe. Samuel poderia ter valorizado a falta e cavado o pênalti. Mas se apressou no chute. O Alecrim, que não fazia um bom segundo tempo, só foi visto nessa expulsão do volante Santiago, por reclamação. Final, Potiguar 1, Alecrim 0. Graças à equipe, ao grupo, estava muito focado durante a semana. A gente sabia que isso ia sair daqui com um resultado positivo. E muito, muito grato também para a comissão técnica, diretoria, que vem apostando na gente. Não deixou de apostar na gente em nenhum momento. Mesmo que não estava difícil a classificação. E agora que está próximo, com certeza a gente vai buscá-lo. E o gol, rapaz? Fala aí como foi esse gol. Olha lá, acho que é fruto de trabalho, né? Trabalho é o essencial para que a gente chegue nesses momentos e consiga os nossos objetivos. Esse aí é só um dos primeiros, se Deus quiser, na minha carreira. Na véspera do Dia dos Pais, Samuel não deixou passar em branco. Fez uma homenagem, dedicando a sua boa atuação ao seu pai. Você dá dica a quem a essa boa atuação sua nessa partida? Eu dedico, primeiramente, ao meu pai, que deu força, sempre lutou comigo e sempre dá força. Quando ele assiste os jogos, vê que eu estou errado, ele vai dizendo as dicas e eu vou mentalizando. Quem é o seu pai? Israel. Israel, gostou da atuação do seu filho hoje? Gostei, gostei. Está de parabéns e gostei da atuação dele hoje. Dia dos Pais é um presente bom, foi essa atuação? É isso mesmo, estou muito feliz com ele, graças a Deus. É, feliz dos pais a todos os torcedores do Potiguar aí, quem é pai, e vamos mostrar mais ainda o próximo jogo. Com a vitória, o Potiguar se mantém na briga por uma vaga, a semifinal do Campeonato Estadual Sub-19. Mossoró Esporte Clube e Atlético da cidade de João Câmara fizeram um jogo movimentado no primeiro tempo. O time da casa abriu o placar aos cinco minutos. Natan foi lançado, deu um corte no zagueiro e bateu colocado, fazendo um a zero. Com velocidade e habilidade, o meia-nadson fez fila. Ele poderia ter passado a bola, mas preferiu um chute. Outra vez, Nadson, fazendo boa jogada, agora pela esquerda. Ele serviu a Michel. O volante demorou para o arremate. O Atlético Potiguar tentava chegar ao ataque em chutes de longa distância. Mas o goleiro Júnior, firme e bem posicionado, não dava chance. Na segunda etapa, o time de João Câmara voltou melhor. Júnior evitou o gol no chute do meia-dênis. O baixinho Jailton fez bom lançamento para a Jeitson. O atacante se chocou com o goleiro. E o árbitro entendeu que foi pênalti. E a falta? Foi dentro da grande área ou fora? Polêmica à parte, o zagueiro Ailton pegou a bola e foi para a cobrança. Júnior defendeu o pênalti. A insistência do Atlético Potiguar deu resultado aos 26 minutos. Reginaldo recebeu o passe de Diego na área e bateu colocado, empatando a partida. O meia-dênis acordou no jogo e voltou a ficar na frente do placar. Na saída errada do goleiro, Nathson aproveitou. O meia-dênis precisou chutar duas vezes para balançar as redes. Nos últimos minutos, o Atlético Potiguar fez forte pressão. Mas o goleiro Júnior estava em um dia inspirado, garantindo a vitória para os donos da casa. Só tenho que frisar a vocês uma coisa. Se esses meninos não tivessem atitude, a gente não estava na hora da situação que a gente estava na competição. Eu só tenho que dizer a eles e parabenizar eles pela atitude. O zagueiro falhou, coloquei na frente do cara, joguei na saída do goleiro, o grama estava muito alto. Aí o zagueiro tirou, peguei a sobra e fiz o gol. O técnico do MEC aproveitou para fazer um desabafo por conta de críticas, que, segundo ele, vem sofrendo de pessoas ligadas à própria equipe. Desde que eu entrei no campeonato, eu entrei para conseguir a classificação e brigar pela vaga da Copa São Paulo. Tem pessoas dentro do próprio Mossoró que não acreditam. Mas a gente todo dia, com pouco trabalho que a gente vem realizando, mas a gente sabendo que nós tínhamos condições e tínhamos potencial para conseguir essa classificação. Nós vamos batalhar, não tem nada ganho, não tem mais um jogo. Mas quem sabe no próximo jogo a gente não já possa jogar classificado. E se Deus quiser, tentar buscar essa vaga, que não é difícil não. Eu só queria que as pessoas que hoje fazem o Mossoró olhassem para esse grupo aqui com mais bons olhos. Porque hoje tem um presidente e muitas pessoas fora criticando o trabalho. Certo? Muitas pessoas. Hoje eu digo a João Leão que tem ele como presidente. E as pessoas que tem ao redor dele, a maioria, são contra esse trabalho aqui. Mas a gente vai lutar até o fim, que eu disse a ele essa semana, e eu vou conseguir esse objetivo que é a classificação. A vitória deixou o MEC muito perto da classificação para a fase semifinal do Campeonato Estadual Sub-19. O time poderá chegar na última rodada sem precisar do resultado, com a vaga já garantida. E o nosso programa está chegando ao fim, mas próxima semana tem mais. Eu encontro com você todos os dias, a partir da meio dia e meia, no Tela Esportiva aqui no Canal 10, tá? Um beijo, próxima semana tem mais com o melhor do esporte aqui no Canal 10. Tchau, tchau! Tchau!